Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampaio D hoje trazendo um vídeo diferente para vocês nesse vídeo aqui vou mostrar também as riquezas daqui da minha cidade Missão Velha então trazendo para vocês hoje no vídeo o melhor parque aquático da região do Cariri deixa seu like aí no vídeo, seu comentário e compartilha nas suas redes sociais vamos para o vídeo pessoal! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.